Existem vários traços que nós podemos fazer aqui de perfis humanos que estão no mundo e nenhum deles estão fora da lista do amor que Deus sente por cada uma dessas pessoas. Pessoas que estão na criminalidade, pessoas que estão assentados no bar, pessoas que estão no vício, pessoas que se consideram boazinhas, pessoas que dizem no mato, no roubo, no fumo, também está debaixo desse amor. O amor de Deus, ele não espera que você primeiro se arrependa. A Bíblia não diz, Deus amou os arrependidos. Não, a Bíblia diz, Deus amou o mundo. Isso impera, queridos, e supera qualquer tipo de situações nas quais você se envolve nessa terra. E o mais interessante, queridos, é que muitas pessoas, elas estão desesperadas às vezes, elas são sufocadas pelas circunstâncias terrenas, porque elas não usufruem desse amor e algumas delas nem sequer conhecem ele, nem param para ouvir. E aí diz, eu conheço Jesus. Ninguém conhece Jesus se não conhecer esse amor, a essência desse amor. Você pode ter ouvido falar sobre Jesus. Jesus é a maior expressão desse amor por nós. Jesus é a maior expressão desse amor por mim, por você. Eu preguei sobre isso lá em Nova York, sobre o amor de Deus. Não sobre o que eu estou falando, compartilhando com você aqui, agora, nesse momento. Existem muitas pessoas que não entenderam, por isso elas chegam na igreja, elas até servem a Deus, mas não entenderam a dimensão desse amor. Então ela vem para o culto, parecendo que está indo para um velório. Ela não entendeu ainda a dimensão desse amor. Esse amor, ele gera em você uma vida nova, uma vida de liberdade. Você sabe, independente da circunstância que você deixou na sua casa, independente da circunstância que você está passando, independente do que você fez, o amor dele continua exatamente o mesmo. Ele te abraça, ele te envolve, ele te perdoa. O amor dele te proporciona a paz que você precisa. Eu tenho paz, porque eu sou amada. Eu tenho alegria, porque eu sou amada. E não é pela minha personalidade, porque pessoas que convivem comigo, até dizem que eu sou difícil de lidar. Até dizem que eu tenho opinião própria, até dizem que eu me posiciono muito, até dizem que eu falo muito, até podem dizer o que quiser. Não é por isso que ele me ama. Existe um Deus, que independente da temperatura do meu amor por ele, da intensidade do meu amor por ele, ele continua me amando, independente das ofensas, independente das palavras lançadas, contra você ou através de você, ele continua inabalável. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que ele faz. Adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre ser a Deus. Alabaçora, Emanagaiastéria. Alabaçora, Emanagaiastéria. Tem muita gente que tá tirando a sua vida porque não entendeu ainda que é amado por um Deus eterno. Você está aí trancado nesse quarto porque você ainda não entendeu o quanto você é amado por esse Deus. Alabaçora, Emanusia, mas eu pequei contra ele, mas eu não sou uma pessoa legal. Não importa o teu perfil. Ele te ama. Alabaçora, Emanagaiastéria. E quando a gente entende esse amor, a gente anda de cabeça erguida. E alguém diz pra você assim, não vai dar certo. E você fica dizendo assim, se não der certo, ele continua sendo Deus. Ele continua me amando. Ele continua me perdoando. Ora, alabaçora, Emanagaiastéria. Não vai se concretizar, não tem problema não. Abra os teus olhos espirituais nessa noite e comece a contemplar. Esse amor é infinito. É um atributo de Deus. Atributo de Deus está ligado à eternidade. Ele não se acaba. Alabaçora, Emanagaiastéria.